Oi pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês a Casa de Elabano da 5ª com 16, no bairro de Miramar. O bairro de Miramar é um bairro que era da aristocracia cubana, pré-revolução, e agora é basicamente o bairro das embaixadas. E as embaixadas de vários países estão nessa avenida, que é a 5ª avenida, e essa Casa de Elabano, na minha opinião, é a melhor Casa de Elabano pra se degustar um charuto. O bairro é muito agradável, muito amplo. Vou mostrar pra vocês um pouquinho dessa casa agora. Uma casa bem grande. Aqui também a gente tem o quadro do Clube do Charuto de Belo Horizonte. Tá colocado aqui. Vamos entrar no úmidor. Esse úmidor tem um formato um pouquinho diferente, ele não é tão amplo, o espaço pra caminhar é muito pequeno, mas tem uma boa variedade de charutos também. E a gente tem o quadro do Clube do Charuto de Belo Horizonte. Como o ar dessa casa é muito agradável, tem coltronas bem confortáveis, a gente pode também aqui, tem uma televisão. Costuma passar muitos jogos aqui, o pessoal vem se reunir aqui, aqui é muito frequentado por embaixadores, diplomatas, o pessoal que tá nessa área aqui, né? Um Scott Bar. Muito bom. E um dos diferenciais dessa casa, que é anexo a essa casa de Labano, tem um restaurante excelente. Aqui você come pratos excelentes, vários pratos preparados com lagosta. E o principal prato daqui é um prato de lagosta e coquetel de mariscos. Muito bom. E é um preço excelente. Sai por volta de 10 euros o prato. Então, preço, relação custo-benefício é muito boa. Tem um segundo andar, com uma sala reservada, pra receber grupos. Essa é a casa de Labano, da 5ª com 16. Eu sou Alexandre Avelar, do site Conexão Tabaco. Deixo o meu abraço empumaçado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.